Se você é novo por aqui, considere-se se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber vídeos diariamente. E não se esqueça do joinha. Volkswagen Virtus, vamos lá, remove o assento do banco para a gente ter acesso a bomba de combustível. Nesse ponto aqui, vou colocar de lado aqui para explicar melhor. Para remover o banco, temos que tirar essas capinhas do Isofix. Deixa eu dar um zoom ali. Naquela parte interna, essa pecinha vai estar depois dessa alça onde segura a cadeirinha do Isofix. Temos que pegar uma chave mais ou menos assim, meio torta, forçar ela para cima, para soltar a parte da trave dos dois lados. Dos dois lados tem esse dispositivo. Aí forçamos e puxamos com a outra mão, né? Aí acaba saindo a capa do Isofix. Aí dá para perceber melhor aqui, vou tirar um zoom. E podemos perceber que tem a travinha. Aí temos que forçar essa trava aqui, na parte interna. No caso com a chave, a gente empurra ela para cima, para a hora de soltar. Fazer isso nos quatro. São quatro pontos de fixação do Isofix, né? Já estava solto já. Tem aqueles dois na outra parte do banco. Aí a gente solta essa parte do Isofix. E aqui na parte, na parte dianteira do assento, uma trava, é só forçar com a mão mesmo. Fazer um pouquinho de força. Aí destrava uma trava de encaixe mesmo. Encaixada aqui. Encaixada nessa outra parte aqui. Aí fica solto o assento. Aí temos acesso, a bomba de combustível fica mais ou menos naquele canto ali. Aí já volto com a outra parte desmontada. Outro ponto importante também, para terminar de remover o banco por completo, a gente tem que forçar o assento para trás do carro e levantar para cima. Porque aqui tem uma trava. Essa trava aqui. Deixa eu pegar ela de lado aqui. Mais ou menos essa travinha. Aí essa trava vai bem aqui na parte do assento. Na parte inferior do assento. Ela trava o banco. Então temos que forçar o assento para baixo, para trás e levantar ele para cima. Agora para remover a vedação da parte superior para a gente ter acesso ao módulo de combustível. É bem simples. Pegamos uma chavinha de fenda. Tem essa aqui torta mais ou menos para isso, né? A gente força aqui um pouquinho. Já desloca ela. Na parte interna para a gente ter mais acesso, já podemos soltar o conector na bomba, né? Com o próprio dedo a gente consegue fazer o destravamento do conector, né? Do chicote. Destravou. A gente joga para o lado. E já começa a fazer a inspeção, né? No caso aqui, o carro não está mandando combustível lá para a bomba de alta, né? Aí o primeiro passo é saber se está chegando corrente no conector. Para a gente ter ideia se é um problema de alimentação na bomba ou um problema interno mesmo da bomba de combustível. Agora eu vou pegar o multímetro ali, ou a caneta de polaridade, para a gente ver se está chegando positivo. Na maioria das vezes é nos pinos mais largos, né? São esses dois da ponta. Aí eu vou fazer o teste e já volto com o teste aí. Agora tirando a trava que segura o módulo de combustível, né? As mangueiras já soltas, devidamente limpo, né? Esse sujeirinho aí ficou lá debaixo da trava. Mas o importante é que aquela sujeira maior, aquela sujeira solta, né? De poeira, foi removida. Agora é tirar com cuidado para não cair nada lá para dentro e fazer o teste, né? Na parte externa dela. Já volto com mais atualizações, né? Agora para remover o sensor, não tem muito segredo, né? O conector do sensor é esse aqui. Ele vai naquela parte superior. A gente puxa esse dispositivo cinza para baixo e faz o... E aperta com o próprio dedo mesmo, forçando e puxando ele para baixo. Ele sai. Aqui a gente solta o chicote da bomba, né? De combustível. Deslocamos o chicote dela, puxamos para fora. O chicote já solto. Aqui no sensor de nível, deixa eu focar, é isso. O sensor de nível tem dois dispositivos, né? Esses dois dispositivos aqui, que a gente aperta ele simultaneamente. E a gente força ele um pouco para cima e ele acaba saindo. Aí o sensor, no caso, é essa pecinha aqui, completa, né? Esse aqui é um sensor já diferente, né? Ele já vem com três vias. Ela é diferente do convencional, que a gente está acostumado a ver com duas vias. E agora é só aguardar chegar o novo, fazer a montagem para o combustível. Voltando aqui no Virtus, a peça nova chegou. Esse é o nome nela, o nome e o código dela, né? Uma peça original. Sensor novo. Tudo certinho. Esse aqui é o velho, né? Como é uma peça que trabalha com sensor na parte interna dela, não tem como ver nada de anormal assim, né? Sabemos que é um defeito da parte interna dela e tem que ser substituído. Então, vamos colocar o sensor novo no lugar. Vai trocar a vedação também. Vedação lá do módulo de combustível, né? Marca DS, é uma marca muito boa. Vamos montar lá e já voltamos com o carro montado. Bom, fazendo o teste do sensor novo, né? Uma curiosidade que eu notei aqui, ó. O sensor foi trocado, o conector está ligado e mesmo assim ele marca. Como se estivesse com o antigo, né? Porque o velho, ele estava nessa posição com o tanque vazio. Ele gerou esse problema, né? A princípio eu até achei que poderia ser um problema de painel. Mas aí eu pensei... Eu lembrei, né? Que eu já tinha feito esse processo em outros veículos. Aí é o seguinte. Ali está mostrando quase meio o tanque, né? Aí a gente vem aqui, ó. Podemos perceber que a boia está toda para baixo. No caso, mostrando que o tanque estaria vazio. Então, o procedimento para a gente resolver esse problema, a gente faz o seguinte. O painel está daquela forma, né? Mostrando que tem combustível. Mas, no caso aqui, eu coloquei como teste, né? Com o tanque vazio. Se tivesse meio tanque, estaria mais ou menos aqui. Tanque cheio, aqui em cima. Então, no caso aqui, está como vazio. E lá, permanece assim. Aí, voltando na parte do módulo, né? A gente, para fazer esse, digamos assim, esse reset na questão do sensor de nível com painel, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que desligar o conector do sensor de nível, né? Que é esse daqui, de três vias. Desligando ele, a gente vai lá na chave de ignição, novamente. A gente vai desligar. Desligamos a ignição. Vamos ligar de novo. Aí, pronto. Agora ele já não marca nada. Ele não está reconhecendo o sensor, porque está desligado, né? A gente desvira a chave, novamente. E volta lá no... Volta lá no módulo. Aqui no módulo. O que vamos fazer? A gente vai reconectar o chicote, né? Deixa eu focar. Conectou. Travou com a primeira trava. Apiamos e travamos a outra trava. Aqui, eu tinha deixado desligado também. Vamos fazer a ligação. Deixa eu encaixar aqui. Normalmente fica meio difícil. Aí. Aqui, ó. Encaixou a primeira. Encaixou a segunda. Aí, vamos lá fazer o teste novamente. Agora, voltando aqui, né? A gente vira a chave. Ele vai incender a luz da reserva, que é o correto. Porque ele está marcando zero. Venhamos aqui no sensor. Aí, ó. Vamos colocar meio tanque. Colocamos mais ou menos meio tanque, né? A gente vai lá no painel, ó. Vou colocar um tanque cheio agora. Colocando como tanque cheio. Marcando normalmente. Tanque cheio. Vamos voltar lá. A haste toda pra cima, né? Indicando o tanque cheio. Agora, eu vou colocar mais ou menos metade, né? Do meio tanque. Tá lá. Tanque cheio novamente. Fazer o teste. Tanque vazio. Aí, no caso, o reset está concluído com sucesso, né? Por volta de meio tanque aqui, ó. Olha lá. Marca no meio tanque. Reserva novamente pra finalizar o teste. É isso aí. O sensor foi resetado juntamente com o painel. E agora é só fazer a montagem. Agora, na hora da montagem, pessoal. Não tem muito segredo, né? É fazer... É montar o que você desmontou. Caixinha do Isofix. Escreve o Isofix pra baixo, né? Lado que se lê. Se encaixa, ó. Um pequeno empurrão. Pra você estar encaixando. Os cintos no devido lugar, né? Pra... Igual o tava, né? Cinto no lugar. Dos dois lados. Tudo ok. Agora é só colocar combustível.